E um dos grandes benefícios de você utilizar o ThingSpeak para monitorar e para controlar coisas é porque você, por exemplo, fica livre do chamado IP dinâmico, não é por quê? Porque dependendo de quando você se conecta em uma rede Wi-Fi, você recebe um IP diferente, não é? Você pode receber um... E detalhe, na mesma rede, dependendo de várias conexões que você fizer, você pode, o roteador pode entregar para o dispositivo IPs diferentes, não é? Ele prioriza entregar o mesmo IP, mas não é nada garantido, não é? Ele pode entregar um IP diferente. E quando você utiliza uma plataforma de internet das coisas, um ThingSpeak, por exemplo, para você controlar e para você monitorar o dado, você fica livre desse problema. Por quê? Porque você envia uma requisição, um dado, muda um parâmetro lá no campo específico, aquele campo não muda e no código do seu dispositivo embarcado, seja o Sonoff, seja o ESP826001, seja o ESP32, seja a Raspberry Pi, ele vai ficar com aquela requisição, com aquele canal, com aquele campo específico, ele não vai mudar. Então não tem como dar errado a sua conectividade. Então é uma das grandes vantagens de utilizar o ThingSpeak. E aí Obrigado.